Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de Inhoquímico Digital, e eu vou mostrar nesse tutorial como implementar a função de distribuição de velocidades de Maxwell Boltzmann em um programa de planilhas. No caso, eu vou usar as planilhas do Google Docs. Então, temos aqui a equação, a qual eu vou separar em cinco partes, e vou mostrar como implementar dentro de uma planilha. Então, na coluna A eu vou colocar a velocidade média, valores de 5 até 10.000 m por segundo, variando de 10 em 10 m. Então, o dv está aqui na coluna g, célula 2, g2. Aqui na coluna c estará o meu gvdv, que vai ser composto das cinco partes que eu separei a equação. Então, na coluna c, a parte 4π, na coluna d, a parte m sobre 2πRt elevado a 3,5. Aqui a parte de v ao quadrado, a parte do exponencial de menos mv² sobre 2Rt, e aqui a parte do dv. Na coluna m eu coloco a massa em quilograma por mol, no caso do oxigênio, e na coluna j a temperatura. Então, aqui o que eu vou escrever na coluna c'2, então, é a parte 4π. Na coluna d'2 eu vou escrever, então, esta fórmula aqui, que representa m sobre 2πRt elevado a 3,5. Na coluna e'2 eu vou escrever o v ao quadrado, desta forma. Na coluna f'2 eu vou escrever a parte do exponencial. E na coluna g2 eu vou apenas colocar o valor de dv. Então, juntando as cinco partes, na coluna b2, eu tenho aqui em c, d e f2, eu tenho que multiplicar os termos das demais colunas. Porque em algumas eu coloco o símbolo de dólar na frente da linha, e na frente da coluna, e na frente da linha, e em outros eu boto apenas na frente da coluna. Quando nós colocamos um dólar, um cifrão, na frente ou da coluna ou da linha, significa que nós estamos protegendo esta fórmula. Então, o valor c2, na equação, será sempre copiado da linha c2. Quando eu colar esta fórmula na linha de baixo, porque aqui eu vou calcular com a velocidade de 5 ms por segundo, na célula b2, mas eu vou copiar para a célula b3. Então, o dólar na frente do c garante que, se eu copiar para a direita ou para a esquerda, ele não vai mudar a letra. Se deixar sem o dólar, ele muda a letra. E o dólar na frente do número da linha, protege a linha. Ou seja, quando eu copiar para baixo, ele não vai pegar de c3. Ele vai pegar sempre do valor de c2, porque eu estou protegendo a coluna e a linha. Posso copiar para qualquer parte da célula, da planilha, e ele não vai mudar nem a coluna, nem a linha. Bom, o e2, vamos recapitular quem é e2. e2 é a parte v². Então, a cada linha, eu tenho um valor de velocidade, eu preciso que ele capture o valor sempre da coluna e, mas a cada nova linha para onde eu copiar a fórmula, ele atualiza o número da linha. A mesma coisa com o f², que é a parte da exponencial, ele vai pegar vários valores de velocidade da coluna A, e o g2 sempre é o mesmo dv, então, eu não vou fazer várias linhas de dv, vai ter apenas uma linha que está em g2, por isso que eu protejo a fórmula. Bom, então, agora, eu tenho aqui na minha planilha do Excel implementado isso. Eu tenho aqui a velocidade, só vou fazer uma coisinha aqui, ok, voltando, então, eu tenho aqui a velocidade, 5 metros por segundo, e tem aqui o dv, então, todos os dados que eu mostrei antes para vocês. Então, agora, eu vou preencher a mão com mais 3 valores de velocidade, seleciono os 3, clico no canto inferior direito das células e arrasto até a linha número 1000. Até a linha número 1000. Isso demora um pouquinho, mas não demora tanto assim. O que ele vai fazer? Ele sabe que de 5 vai para 15, vai para 25, o incremento sempre será 10. Então, ele vai preencher com valores automaticamente, variando de 10 em 10, porque esse é o nosso valor de dv. Muito bem, ele preencheu diversos valores de velocidade, e agora eu preciso. O 4π não varia nunca, o m sobre 2πRT também não, mas velocidade vai ao quadrado, e esse outro termo exponencial também tem que ser calculado. Então, eu seleciono as duas células, clico aqui no canto inferior esquerdo, espero aparecer a cruzinha, e arrasto até a linha número 1000 para ele calcular esses termos. Então, vamos lá. Está arrastando, 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 mais um pouquinho, só aguardando que ele vai chegar ao fim. Chegamos. Solto o mouse e ele preenche com valores automaticamente. Ok? Bom, então, agora eu tenho valores de v e dos dois termos que entram na equação. Preciso agora calcular o gvdv. Mesma coisa, seleciono e arrasto até a linha 1000. Vocês sabem que o processo é um pouco demorado. Muito provavelmente, em algum momento, essa função distribuição de velocidades vai produzir valores zero. Não sei até onde, não sei um ponto em que isso começa, então, eu arrasto até a linha 1000 por segurança. Ao voltar, nós vamos cuidar onde a função é zerada. Muito bem. Então, eu vou subir com calma e vou ficar cuidando da coluna B. O primeiro valor não nulo que aparecer, eu vou marcar. Talvez a minha equação esteja com algum erro. É, ela está com algum erro, sim. Ok? Bom, mas o procedimento de cópia que eu queria demonstrar era esse. Eu vou mostrar uma célula que já está tudo calculado corretamente. Então, aqui tem o calculado corretamente. Eu vou observar aqui onde é que a minha função produz valores não nulos. Na velocidade de 1905 metros por segundo, ainda temos um valor não nulo. Eu posso selecionar esses valores, todos. O processo pode ser um pouquinho demorado, porque eu estou fazendo com o mouse, né? Então, vamos aguardar. Mais um pouquinho. Já estamos chegando na casa dos 50. Mais um pouquinho. Só aguardar. E aqui, então, eu vou inserir um gráfico. Alguns segundos, o gráfico será gerado. E aqui está o gráfico. Então, aqui temos a função distribuição de velocidades para o oxigênio A300 Kelvin. Bom, eu posso gerar um outro gráfico copiando... Só um pouquinho. Não tem um problema aqui. Então, eu quero gerar agora um gráfico para oxigênio A600 Kelvin. Então, eu vou copiar todas essas células e vou colar em uma nova planilha, em uma nova planilha de cálculo. Certo? Só que eu tenho que tomar cuidado de mudar a temperatura. Eu quero manter a massa e mudar a temperatura. Então, ele vai... No momento que eu mudar a temperatura aqui, ele atualiza todos os valores aqui e aqui. Bom, eu posso fazer a mesma coisa e copiar para uma outra planilha e mudar não o valor de temperatura, mas o valor de massa. Posso simular outra molécula. E depois que gerar os dados aqui, eu posso copiar e colar em uma nova planilha e mudar a temperatura para 600 Kelvin. Então, aqui eu tenho quatro abas. Duas com oxigênio A300 e 600 Kelvin e duas com CO2 A300 e 600 Kelvin. Bom, eu quero verificar o efeito da temperatura. Efeito da temperatura. Então, o que eu faço? Eu vou pegar uma molécula, pode ser o O2 ou pode ser o CO2. E vou copiar apenas as colunas A e B. Copio aqui. E... seleciono colunas A e B e faço um colar especial, somente os valores. Eu não quero que a fórmula venha junto. Bom, aí eu volto e copio apenas a coluna B do oxigênio A600 Kelvin. Copio e, em uma nova coluna, eu faço colar especial, somente valores. Ctrl-Shift-V. Porque aqui, a velocidade para as duas funções é a mesma, os valores de V e de V que são diferentes. seleciono as três colunas e mando inserir um gráfico. Aqui está o meu gráfico comparando o GV-DV a 300 Kelvin, função em vermelho, e a 600 Kelvin, função em azul. posso fazer também o efeito da massa. Então, eu escolho vamos supor oxigênio a 600 Kelvin. Faço a mesma coisa. Copio colunas A e B venho aqui seleciono A e B colo somente valores o efeito da massa e pego CO2 a 600 Kelvin copio só a coluna B venho aqui seleciono a coluna C e colo apenas os valores. Seleciono as três colunas inserir gráfico e ele gera um gráfico como esse mostrando a função do A2 a 600 que está em azul e a função do CO2 a 600 que está em vermelho. E aí, a partir disso, vamos tirar as conclusões que nós vamos explicar em outro vídeo. Então, encerro essa gravação aqui. Muito obrigado à atenção de todos. E aí